Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais Fala molecada, você que está ligado no meu, no seu, no nosso canal Bom demais, molecada Está aí o tio Simpson, carecão aí Ai, essa careca me deixa louco Ai, ai, é muito da hora, né, velho Olha só, molecada Não, tira a risada aí, velho Olha só, molecada É, deixa eu rolar o somzinho Vou mostrar para vocês aqui, eu acho que, né Muita gente deve ter visto a nova ski do bilhete dourado de agosto, né Top demais, vai ser o mago, o rei festeiro O mago é, mago foi, foi osso, né É noob, né Tem que ser noob, né Tem que ser noob, cadê Cadê a música do noob demais? Cara, tem a música, aqui tem uma música para tudo aqui, ó Só que o tio Simpson está, está dando feio aqui, ó Não achei, não achei, não achei Então tá, é, vou mostrar aqui para vocês a nova skin do mago festeiro Aqui, ó, está lá no site, lá, é, Clash of Clans Dicas, né Está ali, ó, rei, é, que mago festeiro, é rei festeiro? Rapaz, nossa senhora, como que pode isso, cara? Oita Galera, velhice, velhice é, é um problema, cara Hum, é Hum, tio Simpson Velhice é terrível, cara Vocês não queiram ficar velho, não Que o negócio, o negócio não é bom, não Você começa a esquecer tudo, troca os nomes, né Não, é sério mesmo, é, é, é ruim mesmo Tá aí, ó, rei festeiro, nova skin do bilhete dourado de, de agosto 2020, revelada Tá aí, ó, é, moleque, esse canal, esse site aqui mostra tudo, ó Tá aí, ó, rei festeiro aqui, ó, nova skin do rei festeiro, ó Desse mês, é, rei bárbaro, chamado de rei festeiro E com isso, parece que as skins festeiras são exclusivas do aniversário do Clash of Clans A cada ano Rapaz, tá chegando o aniversário então, né Visto que 2019 foi o guardião folião, é E esse aqui é o rei, rei festeiro É, o tio Simpson é pobre, né, cara O tio Simpson não compra, é, é, passe, né Tá aí, ó, frente e verso do rei festeiro aí, ó Aqui tem um, umas fotos dele pequenininhas Doido, cara, doido, que ele faz uma parada, aquela parada assim, ó Oh yeah Ai, 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 ai Aí rapaziada, já chega a meter o dedo no like do tio Simpson Não custa nada, vai lá, mete o dedo no like Ajuda aí o canal do tio Simpson Tá esperando o quê? Vai logo Ajuda aí que esse aqui é o canal mais falido do YouTube É o canal do Tio Simples Aí ele é menino bonito Caricatura aí Fizeram a caricatura Isso aí foi um inscrito do tio que fez as caricaturas aí, cara É, bacana, né? O cara manja, né? Manja, né? Deixa eu botar o monitor aqui de novo Tá aí o Rei Festeira, ó O que é que... Assista novamente no Instagram Não, não vou colocar no Instagram No Instagram deve mostrar ele aqui Mas não vou não com o Estragan O Estragan tá estragando Tá estragando tudo, cara Tá lá Tá aí, esse é o Rei Festeira Aí quando sair o tio Simpson vê Da molecada aí, a molecada que é rica, que tem dinheiro Mostra pro tio Simpson, né? Porque o tio não tem, não compra o cara Eu não compro, eu não compro porque eu não quero Eu não quero Toma uma cervejinha com os 20 conto lá Eu não vou fazer marca de cerveja não Porque tem ninguém me pagando Então tá, molecada E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o meu... Uma coisa muito boa na minha vila Olha só Tem cinco Tem cinco Tem cinco Tem cinco construtores Cinco construtores É... De férias, moleque É o bichão mesmo doido É o bichão mesmo Cadê a mão do bichão? Eu não acho música mais nesse negócio, cara Não acho música do bichão Não acho... Ah, tá aí, ó É o bichão, é o bichão Você é o bichão É o bichão, é o bichão É o bichão mesmo, hein, doido É o bichão mesmo É o bichão mesmo É, moleque Pra deixar uma vila full Tem que ser o bichão mesmo, cara Tem Tem Você é o bichão mesmo, hein, doido Tem quatro anos, cara Que eu jogo esse trem aqui, quase Quais quatro anos É o bichão doido É o bichão mesmo, doido Tem que ser o bichão Mereço um like por causa disso Porque tem que ser o bichão Eu mereço um like Mereço um like sim, ué Deixa o seu like aí, moleque É Esse vídeo eu mereço um like Porque é o seguinte São quatro anos Trabalhando aqui, cara Meus construtores nunca pararam Agora tem cinco construtores parados Já tá terminando Daqui dois dias, dezenove horas Termina o último canhão ali, ó O último canhão aqui, moleque O consultor trabalhando aqui, ó Olha o bichinho aí, ó Tadinho dele Olha o bichinho aí É, moleque Ali, ó Esse é o Esse aí é o Esse aí é o mais azarado Sobrou pra ele Não conseguiu Ficou mocegando Ficou mocegando Tá por último aí agora, ó Aí, ó Se tivesse Se ele não tivesse mocegando Né Estaria curtindo uma praia Junto com os outros cinco amigos dele, né É É, moleque Tá aqui, ó Ó Tá aqui, ó Até o Até o Daqui, olha Vou até levar ele lá pra outra vila Vamos viajar lá pra outra vila? É o O mestre consultor Quer viajar? Vamos lá Vamos lá ver Vamos ver ele Vamos acompanhar ele Vamos acompanhar ele Corre, moleque Corre Corre, moleque Corre Corre Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Aí, vai pegar o barco Vamos ver ele ir embora Tá aí, tá aí Tá indo lá pra outra vila, cara Aí, vai viajar, cara Vai ver a família, rapaz Isso Isso Vai lá ver sua família Isso Vai matar a saudade ali Da sua família As suas camponesas ali, ó É, rapaz Até hoje eu me pergunto O que que esse construtor Fica fazendo ali Cheio de camponesas ali Só tem ele Só tem ele de homem, cara Só tem ele de homem Tem várias camponesas lá Mas só tem ele de homem O que que pode ser, cara? É... Sei não, moleque Ele tá dormindo porque tá cansado Ó, vou até pegar a casinha dele Olha lá Olha lá, ele, ó Tadinho Vamos deixar ele dormir, não Tá cansado Porque trabalhou demais, cara E olha Pera aí, vocês não viram aqui, ó Trabalhou demais O tio Tio tá Tá, tá, tá Tá zoando o menino, velho Tio tá zoando Tadinho Tio tá zoando O menino quer descansar, velho Tem muito tempo que o menino trabalha Tem cinco anos Não vou deixar ele descansar Vou, vou deixar Vou, vou Não vou deixar ele descansar Olha lá, ele dormiu ali Ali, cara Ele caiu Olha lá Rapaz Olha lá Olha ali, cara Olha lá O O Nossa Ai As camponesas entram dentro dele Olha aqui, meu, cara Ai Que telo, meu Ai Galera As camponesas As camponesas Entram dentro dele, cara Tá rolando um ritual Macabro ali, cara Muito estranho isso Muito esquisito Muito estranho Muito estranho Muito estranho Não gostei As camponesas Entram dentro dele Olha lá Olha lá Uma dormindo com ele Duas Entraram dentro da boca dele, cara Olha isso, meu Que loucura Que loucura Acorda Vai pra sua casa Vai pra sua casa Isso Vai lá Eu não quero ver o que vocês ficam fazendo aí dentro, não Eu tirei a casinha dele E não deu pra ver, cara Muito esquisito esse negócio aí, rapaz Nossa Passa lá em casa Depois da live Quero te mostrar uma coisa Que live, senhor Tô fora Isso aqui não é live, não, cara Isso não é live, não Isso é É vídeo 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 Mas sem dizer Que loucura, meu Que loucura Vou puxar de novo Você puxa aqui Olha só E a hora que ele chegar Que estiver chegando na casinha dele Você faz isso, ó Ele deita Ah lá, ele deitou não Ele deita, ó Olha Vamos tentar bugar ele Vamos tentar bugar ele Uh Olha lá, olha lá, olha lá Naquela hora eu buguei ele Agora eu não consigo mais Rapaz Rapaz, olha isso, meu Olha isso, meu Olha isso, olha isso Aí, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Bugou Voltou Voltou Tadinho dele, gente Deixa ele descansar Trabalhou demais Quatro anos trabalhando Olha lá, olha lá Morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Deixa ele descansar, tadinho Trabalhou demais Trabalhou demais Vamos deixar ser sossegado aí Ai, ai Nossa senhora Gente, que zoeira Que é isso, hein, molecada Então, mas é isso aí Eu queria mostrar pra vocês Tá aí Meus construtores Eu levei o outro pra lá, né Mas tem seis construtor Aqui agora Se quiser buscar ele É só ir lá de novo Mas deixa ele descansar lá Né, molecada Tio Simo Tio Simo vale nada Mas vocês gostaram aí Da 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 nova skin Do Do rei lá O rei bárbaro Festeiro, né O rei festeiro Não é isso? Isso Tá lá, o rei festeiro Rei festeiro Gostaram da nova skin Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Do tio Simo, né Porque é nóis, molecada É nóis É nóis Vou deixar muito do floquinho aqui É, mas eu vou deixar aí O rei festeiro Pra vocês na tela aí, tá Pra não ficar aquela coisa chata De Curte aí a música do floquinho aí Que é boa Aí, ó Tá aí Aí, ó É o floquinho aí Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Tchau Tchau.